Parabéns pra você! Êêêê! Tá feito bonito! Vai, vai, Zabel! Vai, Zabel! Parabéns pra você! Nesta data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nesta data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! É big, é big, é big! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Vim! Boa! Parabéns pra você! É da linha! Muita felicidade! É da minha felicidade! Nesta data querida! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! E viver o capital! Êêêê! Êêêê! É a minha família, meu! Não apague que atrapalha! Atenção, Atenção, Atenção! Atenção, Atenção! Atenção, Atenção! Um, dois, três! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! Obrigado.